Caiu o índice de atraso medido nos meses de dezembro, nos 15 aeroportos mais movimentados do país. O tempo de atraso medido é maior do que 30 minutos. A redução foi de 62% em 8 anos. Em 2007, os atrasos representavam quase 30% e em 2014, 11%. O período é usado como referência por apresentar maior movimento. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, o motivo para a redução dos atrasos são os investimentos em infraestrutura nos aeroportos. Também houve um aumento de 88% no movimento de passageiros no mesmo período. Entre os terminais avaliados estão os de Brasília, Guarulhos, Santos Dumont e Confins.